Oi, olá gente linda, gente querida, bem-vindos a esse vídeo, bem-vindos a mais uma receitinha daquelas hiper mega especiais. Hoje a receita é brigadeiro de caramelo. Nós vamos começar colocando aqui uma xícara de açúcar para fazer o caramelo. Bom, pronto. Vou colocar aqui com uma xícara de leite, eu vou colocar o leite, mas vou deixar um pouco reservado. Deixa um pouquinho reservado para que possamos diluir o amido de milho. Eu tenho aqui três colheres de sopa de amido de milho. Pronto, diluí aqui então três colheres de sopa de amido de milho naquele restante de leite que eu deixei reservado. Vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar aqui o leite condensado, uma caixinha de leite condensado também. Também acrescentamos aqui uma xícara de coco nalado, pode ser fresco, seco, como você requerir. Bom, gente, aqui está pronto. Praticamente o que eu faço agora? Agora eu desligo aqui o fogo e misturo uma caixinha de creme de leite, ó, tá? Depois de desligar. Bom, mãozinha molhada, de preferência com água fria. E a gente pega uma quantidade de doce aqui e faz as bolinhas. E enrola no coco queimado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.